Bom dia, galera do canal! E aí, galera, beleza? Pô, primeiro vídeo aí de 2018. Tamo aí, feliz ano novo pra todo mundo. Sejam muito bem-vindos ao meu canal, os novos inscritos. Bom, eu fiz uma viagem no final do ano com a minha família. A gente foi pra Punta Cana, na República Dominicana. E eu juro que eu tentei andar de moto lá. Tem um passeio que a Harley Davidson faz lá, que você cruza o país lá, um pedaço do país. E dura um dia inteiro. É muito legal. Só que lá eles abusam muito do turista, sabe? Então, tava tudo muito caro. Não dava. Custava cerca de 300 dólares pra fazer esse passeio. Então, não compensava. Fazer um dia, não dá. Muito caro. Então, o que a gente arrumou lá? A gente arrumou uma gaiola. E um pessoal que faz trilha de gaiola lá. E a gente foi fazer trilha com eles. Então, essa gaiola usa um motor de três cilindros. Se não me engano, eu acho que era a Honda. Ou tava só com a capa da Honda, porque era a maior gambiarra as gaiolas lá. O cara da partida nela, ele fazia a ligação direta. Não precisa ter ideia. Mas foi muito legal, sabe? Muito barro, muita paisagem legal. A gente foi nadar numa gruta. Depois a gente foi no mar, lá numa praia. Muito legal, muito legal. Então, eu vou mostrar o vídeo que eu fiz aí nessa trilha off-road de gaiola. Pra vocês curtirem aí o primeiro vídeo do ano do canal. Tchau. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal